Família, olha o que eu fiz com o almoço de hoje, olha, dá uma olhada, que frango caipira! Vamos espirrar um pouquinho ali, mas não dá nada não, o Caíco tá olhando, não é Caíco? Espirrou no meu carcão também, mas não dá nada não. Espirrou, ah, batizou. Batizou. Então tá bom, ó. Ficou bonita, mas nem. Bom, pessoal, aí eu fiz aquele macarrão, sabe? Cozinhei aquele macarrão pra me temperar ele junto com vocês, ó. Primeiro nós vamos colocar um cardinho assim, ó. Que lindo que vai ficar. Depois eu fiz aquele molho, né? Já na panela que eu cozinhei ele mesmo, eu fiz aquele molho bem temperado, com ervas finas, cebolinha, massa de tomate, tá? Se vocês quiserem que eu passe esse vídeo aí, esse molho no canal, é só deixar aí, eu quero nos comentários. E eu faço o molho pra vocês verem. Agora vamos misturar esse macarrão com esse caldinho de frango e esse molho, né? Desse jeito. Ó. Assim. Bem misturadinho. Vamos colocar mais um pouquinho de carnetinho. Pra ficar bem saboroso. O meu marido, ele ama macarronada. Eu sempre faço aqui em casa com bastante carinho. Hum, já vem que a cardinho vai colocar no arroz. Hum, vai sobrar cardinho. O que é que a cardinho vai colocar no arroz? Mas, ó, pessoal, dê-me uma olhada neste macarrão. Aí eu temperei ele numa bacia maior e eu vou passar ele pra bacia de alumínio. Que eu acho mais chique. Quer ver? Ó. Que delícia. O Caí que falou, mãe, será que já não tem esse vídeo aí no canal? Eu não tenho lembrança de eu ter feito macarrão com queijo aí, não. Acho que não tem, né, Caí? Tem? Hum, sei, né? Mas vai valer a pena postar esse vídeo ou não? Vai. Ficou bonito, né? Você gostou, né? Às vezes dá uma preguicinha básica, mas... Não dá nada, não. Olha que bonito que ficou, Bel. Ah, ficou lindo. Que lindo, né? Aí, pessoal, tá aquele sabor maravilhoso, né? Aí os mineiros vêm e capricham, né? Porque... Fala a verdade, né? Um macarrão sem um queijo branco. Tá fresco, derretendo, não presta, né? Aí a gente vem feita, né? Assim, ó. Né? Que coisa mais linda. Gente, eu amo culinária. E eu quero deixar um abraço. Se inscreve, compartilha no nosso canal. Deixa aquele comentário bonito que vocês gostam. Porque a gente ama comentário, né, Caí? A gente lê comentário, a gente gosta de comentário. E a gente super agradece o comentário de vocês. E se inscreve, compartilha. Chama os seus amigos, tá? Pra vir aqui pro nosso canal, ver essas delícias maravilhosas que a gente tem aqui na roça, né? Aquele frango caipira maravilhoso. Tá aqui, ó. Que lindo, né? Todas as partes, tem o figuinho. Tá tudo certinho, ó. Tá? E eu dei, cai um pouquinho de negócio. Então eu vou dar uma limpadinha. Né? Esse é o nosso dia a dia mesmo. Ó. Caí que falou, mãe, caiu. Sujou. Ai, ai, ai. Mas isso que é o bom da vida, né, pessoal? Bom. Vocês querem que eu volte um prato pra vocês ver como que fica? Vamos lá? Vamos botar um prato? Vem, ó. Ó. Um abraço. Seja bem-vinda ao nosso canal, pessoal. Aquele feijãozinho, né? Aquele arrozinho, tá? Olha que delícia. Que maravilhoso. Vamos lá para o nosso franguinho. Caí, qual que você vai querer pra eu poder colocar um pedaço pra você? Não, mãe. O meu é, quando tem franguinho assim, eu não coloco feijão. Não? Ai, eu não sabia disso, ó. Então vamos colocar o do seu pai. Isso. Olha. É assim que você quer, ó. Quando tem franguinho assim, eu não coloco feijão. Eu coloco só arroz com cardo. Cada um com as suas boninhas, né, gente? Olha que legal. Espero que você esteja gostando desse tipo de vídeo. Se tiver, a gente se inscreve. Deixa aquele like garantido pra gente trazer outras coisas maravilhosas no canal pra vocês, tá? Um abraço a todos que nos assistem, que nem nos curte aí. Tem gente que fala que nos amam. Deus abençoe a todos vocês, grandiosamente. Hoje é domingo, é mais ou menos o meio-dia. E eu tô servindo o meu almoço do domingo. Do domingo, pessoal. Vamos caprichar num prato pro Josué, papai ursão. Que vai vir aqui, né, experimentar. Caí, que vai lá atrás deles agora e chama-os pra vir almoçar. Porque o nosso prato de comida tá assim, ó. Vamos colocar lá no lugar que ele gosta de sentar. Desse jeito, né? Eu não quero fazer propaganda, não. Mas o tio Abel trouxe aquela coca de domingo. Né? Ó. Aquela coquinha. Caprichada, né, Abel? É. De domingo. Ainda tem um suquinho de morango pra quem quiser. O domingo tem que tomar uma coquinha. Com uma coquinha, né? E o nosso prato está assim. Né, pessoal? Ó, que bonito. Né? Todo caipira com queijo, com galinha. Gente, duas coisas. Quando eu vou cozinhar galinha, ou um frango mais velho, que já cantou, eu não tampo a panela. E outra coisa, quando eu sapeco no fogo, eu gosto de sapecar bem. Porque daí vem aquele cheiro gostoso, sabe? E ele cozinha demorado. Ele cozinha, fica até a nossa. É outra coisa. É muito mais gostoso. Tá? E aguarda um pouquinho. Vai mostrando a nossa mesa, que eu vou chamar o teu pai. Caique. Pra vir aqui. Pra gente finalizar o vídeo, né? Aquele franguinho caipira aí, beleza? Eu já coloquei o teu prato. Vem almoçar. Se não, sim. Família Mineira! Seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Janaína Pada, mãe do Caíca Oliveira. E agora o papai urso vai experimentar a nossa comida. Né? E, pessoal, na cidade de vocês, eu não sei como é que chama esse tomatinho aqui. Aqui pra nós chama tomate de ló. E aí? Tomate de árvore. Parece que ele ainda tá meio verde, pai. Mas ele ainda tem um cardinho, olha lá. Só coloquei pro pessoal ver, ó. Como é que é? Ele tá meio verde, sabe, pessoal? Mas quando ele tem uma durinha, ele é bem vermelhinho. Né, amor? Vermelhinho. Tem mais de ló aqui, mano. E você gosta, né, amor? Eu gosto. Ó, tá vendo? Que belezinha o cardinho dele. Ó. Delícia. Popô, amor? Você quer? Popô. É bom, né? Aí, ó. O cardinho dele já é excelente, ó. Nós chamamos de tomate de ló. Ó, aí tem aquele limãozinho silvestre. Aquela bananinha que é madurada lá da serra. E eu não coloquei uma saladinha, né, amor? Você gosta de tomate, né? Vamos. Ó. Vamos colocar uma saladinha. O Caíque não aguenta mais não, gente. Ele quer almoçar, tá? Mãe, vamos com o vídeo que hoje é domingo e eu quero almoçar. Então, né, Caíque? Já estamos finalizando o vídeo pra nós almoçar. Aquele verde. Depois a gente capricha, né? Aí o papai urso merece o melhor. Vai aquela coquinha, ó. Fala assim, não, né, amor? Você deixa com vergonha, né? De jeito, deixa eu me acostumar, né? Ó, e que delícia, pessoal. Esse é o nosso almoço de domingo, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que assistem o nosso canal, né? O canal do Caíque Oliveira, da família mineira. Muito obrigada, gente. Eu adoro a todos vocês. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E Jesus Cristo abençoe vocês sempre, tá? Com muita simplicidade, muito amor, muito carinho e família. O canal nosso é pra trazer essa coisa, essa harmonia de família. Eu gosto muito, tá? Família pra mim é uma coisa muito especial. É coisa de Deus, tá? Não tem dinheiro que pague nesse mundo. A família é unida. Pra mim, minha família é meu tesouro. E eu quero agradecer a vocês. Um abraço e... Fiquem com Deus.